O idoso de 69 anos foi flagrado colocando fogo em uma mata da propriedade dele, às margens da BR-153, no trecho que liga a cidade de Goiatuba a Morrinhos. Testemunhas que passaram pelo local no fim da manhã de domingo viram quando o fogo e a fumaça atingiram o acostamento da rodovia, dificultando a visibilidade dos motoristas e aumentando o risco de acidentes. Servidores da concessionária flagraram o fazendeiro atiando fogo. Ele estava acompanhado de um funcionário. Por cerca de duas horas, uma equipe da concessionária usou um caminhão-pipa para controlar a queimada. Os homens foram levados para a delegacia de Goiatuba. O funcionário foi liberado e o patrão ficou preso. Ele foi enquadrado no artigo 250 do Código Penal por causar incêndio. O idoso é o primeiro preso este ano por colocar fogo em mata às margens de rodovias em Goiás. O presidente da Comissão Ambiental da OAB explica que toda queimada é proibida. O autor fica sujeito a multas, prisão e reparos aos danos causados. O uso de queimada é absolutamente proibido e ainda vai depender a graduação da pena, da punição, de acordo com o que for atingido. Se estamos falando de uma área de preservação, reserva legal ou apenas uma área de vegetação nativa. A maior dificuldade é identificar quem colocou fogo. Ainda assim, o dono da área pode ser responsabilizado. É claro que vai depender das circunstâncias. Se ficar determinado realmente uma autoria de terceiro ou não, isso tudo pode influenciar no processo. Mas ele pode ser, sim, responsável numa ação civil pública por reparar aquele dano que foi causado. Em Goiânia já é comum ver mato queimado à beira da BR-153. E situações de risco que começam de modo aparentemente inofensivo, como colocar fogo em folhas secas ou em lixo. Enquanto nossa equipe passava por aqui para fazer algumas imagens da BR-153, nós nos deparamos com uma situação muito comum, que é aquilo ali, ó. Moradores que ateiam fogo em lixo, folhas secas, bem próximo ao mato, que também está muito seco e pertinho da rodovia. E é grande o risco de que essas chamas se espalhem rapidamente. A orientação principal do Corpo de Bombeiros é que nesse período evite a utilização ou manejo do fogo para a limpeza dessas áreas, que envolve a limpeza de terrenos, evite o elemento fogo, a limpeza de terrenos agropastoriz, a utilização de fogueiras próximo à vegetação, o lançamento de material incandescente próximo às rodovias e estradas. Essa é a orientação básica e geral do Corpo de Bombeiros.